Quarto pique dele em cima, vambora. Marquinha, tô triste com LOL. Nunca achei que isso aconteceria novamente. Perdi 250 PDL em um dia. Pô, Caicã. Triste com LOL, dog? Ah, mas é assim mesmo, né, mano? Perdeu 250 PDL, foi o quê? Dez derrotas? Tamo nessa aí também, mano. Eu só quero sair dos 800 pontos, só isso aí. Tá parecendo que é Gragas de novo, hein, mano. Gragas contra Jinx é gostosinho, velho. E o Krang quer trocar comigo, velho. Pô, Krang. Aí é duro, hein, Krang. Acho que eu não vou trocar, não, mano. É interessante, pá, pro top laner, mas... Vou ficar de boa. Marquinha, estou meio receioso de contar que amo a menina que tô saindo. Tenho medo de ficar um clima estranho entre a gente. Ia ser muito ruim ver minha irmã todo dia depois dessa declaração. O silêncio ensurdecedor é a resposta, né? Estou amando uma pessoa. Cheguei a jogar um arão com ela, mas acho que vai ficar um clima estranho quando eu entrar na live todo dia às 9h30 da manhã pra ver ela. É 9h50 que nós abre a live, viu, dog? Mas pode crer. Pô, esse jogo aqui tá com cara de que vai ser muito difícil, hein, velho. Lá só tem bonecão, mano. Tem uns player bão também lá, ó. Hum, rapazes... Será que a Nila, ela tem alto ataque melee pra combar com o Seju, mano? Acho interessante a Sejuane do menor ali. Agora é ver se vai combar, né, mano? É melee? É mesmo, mano? Cara, por que que ela é melee, hein, velho? O boneco dele tem dois alto ataques, pá? Lessin vai aí, mano. Vocês nem prestar atenção, velho. O Lessin tá por aí, ó. Deixa eu já pingar pros caras ali. Ah lá, avisei aquilo é assim aí, mano. É facinho ler os caras jogando, velho. Ó, comprou dois V tanto. Vou ter que ir lá de novo, hein, mano. Igual o jogo passado, velho. Bote cedo e é isso, velho. Só tô numa casa grande. Só sai, né, mano? Tá bom. Bom roaming do menor aqui, velho. Esse cara quer divear, mano? Eu não sei se é o hype esse dive não, hein, velho. Só não morre agora, Seju. Vai ser difícil, mano. Mas boa sorte, ó, velho. Morre pra torre, morre pra torre logo, velho. Morre pra torre, morre pra torre. Aí, garoto. Tá bom, hein, galera. Daí, vamos. Tiramos duas spells. O Lessin deve tá lá em cima. Só pingar pros caras tomarem cuidado. E é isso, velho. E qual Graves fazer, hein, mano? Crítico, Hemodrenário, Letalidade. E agora, hein, mano? Essa é a dúvida do momento agora. Acho que é crítico mesmo, né, velho? Hemodrenário não era ruim, não, galera. Porque eles têm muito boneco que vem pra cima. Esses três aqui, né, ó. Esses três bonecos. Vai pular em cima de nós. Mas vamos crítico mesmo. Meteu o louco. Só a bazucada. Tô aqui, paizão. Que porra é essa, mano? Mano, eu achei que o TF era do meu time, mano. Mas o TF era... Que? Era deles. Meu Deus, eu achava que o TF ia vir ajudar nós aqui, tá ligado? Mano, eu buguei. Eu demorei pra receber. Eu falei, cara, não é possível que esse cara tá me batendo aqui, velho. Nossa, realmente parece que é forte, hein, mano. Vai fazer dois V3 os dois ali, velho. Caralho, vai, bobo. Aqui, flashou. Acabou o jogo, hein, velho. Aqui foi game. Sejuando e esse boneco, hein, mano? Quando eu tiver sup e eu ver o Anila no meu time, eu vou fazer Seju, velho. Quero testar esse combo aí também. Tá, agora é só proteger o Aralto. O bot tá ganhando. Seria legal deixar uma ward pra eles, mas eu não tenho. Eu posso ter perdido meu topside e ele se pá, hein, mano, Red. Foi. E valeu, viu? Tive ideia. Valeu pelos nove meses, assim, ó. Ó o Silas lá, que é game, hein, mano. O TF podia pegar o wave top, hein, mano. Eu vou ver no mid e vai morrer igual um bobo, ó. Caramba, o cara pegou muita barricada, hein, velho. Acho que era pra eu ter givado o Red e defendido o top, viu. Mas eu confesso que eu fiquei com um pouquinho de preguiça. Ouvindo o som, olhando o mar. Bom dia, bom dia. Boa pra nós. Putz, se eu soubesse que você ia fazer isso ali, ó. Pai tá chato, galera. Pai tá chato. Na hora certa. Pode tacar alto o mid mesmo, mano, que eu vou querer essa barricada aí, fio. Rapaz, falar pra você que esse vídeo tá só o suquinho. Se o sede chegou até aqui, cometa aí embaixo. Suco. Vou tacar. E acho que você também. Eu não tento ser perfeito. E acho que você também. Pensando no que fiz. Não, 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 TF. Não inventa moda, não, mano. Só olhar, rolar, tá, 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 tá. Que aparição, hein, mano. Que lugar certo na hora certa. Não, 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 não. Não vou parar meu B. Não quero parar meu B. Meu Deus, se eu parei meu B. Ainda bem que eu parei meu B. Beleza, galera. Beleza, mano. Mais uma Tab Ninja agora. Comprou a espadinha, só pra ter uma espadinha. De cima pra baixo e vambora. Ainda bem que eu parei o B, velho. Senão o time tinha morrido. Senão ia dar merda. Chegamos na hora certa. Coisa linda. Um minuto pro dragão. Nós continuamos jogando pra lá, né? Bonitinho. Sem inventar moda. Caramba, esses Silas querem muito jogo, né, mano? Olha isso. Ele não para de criar, velho. Mesmo o time dele fedando. O cara é bom, ó. Vai pra base, filhão. Quero roubar a Django do menor aqui agora. Caramba, que bot lane folgado, hein, mano? E o Django dos caras não pode fazer nada, olha. Caralho. E aí, eles passaram a mão no meu head, mano. Danado. Caramba, hein, mano? Bom dia, Marquinhos. Oito meses de inscrição. Pô, será que é hoje, galera, que eu vou conseguir farmar vários PDL, velho? Eu tô jogando pensando, mano. Tô jogando tryhardzinho, ó. Na busca de sair dos 800 pontos, hein, mano? Vambora. Que esse TF tá forte? E aí, galera? TF tá forte? O que vocês falaria? TF tá forte? É um boneco normal. O cara só tá fazendo o que o boneco tem que fazer, mano. Ele tá dando um ROM. Ele tá apertando o R. Ele tá dando um R. O boneco é um boneco normal, né? Normal. Então, é um boneco bom pra dar um ROM, né, mano? Impactar o mapa. E o cara tá fazendo isso, tá ligado? Então, o boneco vai funcionar, mano. TF tem que saber jogar? Tem que saber jogar. Concordo também. Eu vi que o cara pegou pressão esse jogo nível 3. Deu roaming bot. Tipo, qualquer outro boneco faria aquilo, velho. Que tem pressão na lane, né? Mas aí o cara tá no lugar certo. Na hora certa. Aí, nível 6, ele aperta um Rzinho. Aí, o boneco funciona, mano. Pra mim, é um boneco normal, mano. Forte é, sei lá. Zere. Marquinhos, você sabia que a passiva da Seju proca com o A da Anila? Fiquei sabendo esse jogo. Esse game aqui rolou. Olha lá os dois lá como vai, ó. Olha lá. Olha lá procando. Então, toma. Olha lá. O TFzão pega o cara dando um bote, ó. Toma na cabecinha. Qual o sentido de procar? Parece que a Anila é melee também, né? Acabou o jogo. Nice, hein, galera? Bem jogado, hein? Beleza. Segunda do dia, segundo win. Meu Daninho. Beleza. 840, galera. Bora, mano. 5', vamos agora. 5, 2, 1, 2, 1.